Sai fora dele Jesus não está com ele Me diz com quem tu andas Que eu digo quem tu és Pelo teu comportamento Identifica a tua fé Disse o sábio Salomão Que é bom ouvir conselho Se o crente é desmatelado Não se deve andar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele O crente é desmatelado Não se deve andar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Jesus não está com ele Na oração Ele fica de olho aberto Olha é bom sair de perto E não ficar junto a ele É um demônio Que provoca o desmantelo Se você não vigiar Vai ficar do jeito dele Sai fora dele Irmão sai fora dele Sai fora dele Irmão sai fora dele Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Não se deve andar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Jesus não está com ele Não assiste o culto E só vive no banheiro E só vive no banheiro E também não sai sozinho Sempre leva um companheiro O entra e sai Ele discute com o porteiro O crente desmatelado Não é bom brincar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Não se deve andar com ele Pois é Sai fora dele Irmão sai fora dele O crente desmatelado O Jesus não está com ele Não paga dízimo E fala mal do tesoureiro É pão duro Nas ofertas Ninguém vê o seu dinheiro E Deus me livre De ser seu companheiro O crente desmatelado Eu não quero andar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Não se deve andar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Jesus não está com ele Sai fora dele Mas tu bate a companhia E ele não liga Irmão sai fora dele Fala com ele Chama atenção Ele não se importa Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Não se deve andar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele Se o crente é desmatelado Não se deve andar com ele Sai fora dele Irmão sai fora dele O crente é desmatelado 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 O crente é desmatelado